Boa tarde, Antero. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa Preto no Branco aqui pela TV Pantanal. Começo com a informação que a continuidade das festividades de Cuiabá do aniversário de 1995 anos continuam, viu, Antero? Ontem teve aí a festa da Mega FM em parceria com a TV Pantanal, muita gente. E também hoje continua nos mais diversos bairros da cidade. A programação para todos os gostos, bem eclética para todos os estilos musicais, contemplando aí todas as áreas da cultura e também do turismo. Hoje o prefeito Mauro Mendes escreveu um artigo que foi publicado, Antero, nos principais sites e também nos jornais da capital. Neste artigo, dedicado ao aniversário da cidade, o prefeito Mauro Mendes destacou a proximidade do aniversário de 300 anos da capital, da fundação da capital, e mantém vivas as expectativas de um futuro melhor. Ele disse que pretende continuar investindo na infraestrutura da cidade, resolvendo os principais problemas que ele se comprometeu ao ser candidato e ganhar as eleições. Portanto, Mauro Mendes, prefeito da capital, fez um belo artigo falando do seu amor pela cidade, falando dos problemas que Cuiabá tem e também das soluções que têm sido apresentadas. Uma outra informação, Antero, que energia fica mais cara a partir de hoje. É, aniversário de Cuiabá, um presente aí não muito agradável para os cuiabanos. 11,89% é o aumento que foi aprovado e começa a valer a partir de hoje. O índice do reajuste tarifário foi aprovado ontem na reunião da Agência de Energia Elétrica. As concessionárias queriam um valor maior, um valor de 15%, porém, nesta reunião, o Conselho decidiu pelo aumento de 11,89%, valendo a partir de hoje. E para finalizar, relatório mostra melhoria no pronto-socorro da capital. Relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso aponta que irregularidades encontradas ano passado lá no pronto-socorro da capital foram resolvidas. Dentre elas, a questão da UTI, a questão da reforma do terceiro andar, que vai contemplar aí mais de 45 leitos para atender crianças de 0 a 12 anos, enfermaria e também leitos de semi-intensivos. Portanto, a Defensoria Pública deu uma declaração através do defensor público, do doutor Djalma Sabo Mendes, dizendo que são satisfatórias as respostas dadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Antero, por hoje é só. Obrigado, Igor. Obrigado, bom feriado. Que curta a Cuiabá, a nossa Cuiabá, com 295 anos. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor.